Salve, salve meu aluno, professor Heitor Ferreira, passando para conversar com você sobre uma polêmica, o fim do nível médio para o cargo de técnico do Seguro Social dentro do nosso INSS. Mas calma, fique tranquilo, antes da gente discutir essa polêmica, eu tenho que ressaltar para você alguns detalhes. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, tem planejado um novo certame para 2024. Um novo concurso para o INSS já está sendo planejado para esse ano e pode sair muito em breve. Foram solicitadas 7.655 vagas para a ocupação dos cargos de nível médio, para técnico e superior para analista. Só que aqui nesta premissa de técnico, há uma discussão, há uma polêmica muito sólida sobre uma possibilidade de elevação deste cargo para o nível superior, mais calmo. Para 2024, nada será tramitado. O que isso significa, professor, o próximo edital que virá com vagas para técnico do Seguro Social, ainda será exigido apenas o nível médio. Porém, a minha sugestão, se eu tenho apenas o nível médio e eu venho galgando ser um técnico do Seguro Social do INSS, o momento de começar a estudar é agora. Esse é o melhor momento. Por que eu digo isso? Porque dentro dessa estrutura, eu quero que você compreenda um aspecto determinante. Qual? Para 2024 não teremos mudança. Show! Sem mudança. Então, eu com o nível médio, saindo o edital, irei prestar a prova. Normal. Mas os próximos certames, que virão de forma subsequente, aí eu já não sei se você apenas com o nível médio vai conseguir fazer a prova. Porque há esta polêmica envolvendo este cenário. Dito isso, dito isso, o que eu quero que você entenda? Ó, se nós temos mais de sete mil vagas solicitadas, são sete mil seiscentas e cinquenta e cinco vagas solicitadas, e eu venho desejando este cargo de técnico, como professor que você pode me ajudar nisso? Ó, hoje eu quero te ajudar numa coisinha. Vem aqui. Olha o que nós preparamos para você. Eu vou acessar aqui um curso grátis para técnico do seguro social. Ainda temos um nível médio como cobrança para 2024, para o próximo edital. E aqui você vai poder entrar e estudar todo o conteúdo base programático do nosso curso. Tem um curso grátis montadinho para você. Você vai ter o simples trabalho de entrar, mandar suas dúvidas, montar o seu planejamento e organizar a sua base de estudo. Professor, você está brincando? Não. Isso aqui nós preparamos para você. Zero oitocentos. Você não vai pagar exatamente nada. Nada, nada, nada. Professor, então, polêmicas à parte, é o fim do nível médio? O fim do nível médio, ele pode e está se aproximando. Vamos ser realistas. Mas, para 2024, para o próximo edital, nada vai mudar. Então, bora aproveitar. E para ajudar você nisso, eu já mostrei o curso por dentro, agora eu apresento para você o nosso curso gratuito para técnico do seguro social, 100% grátis. Não vai pagar nada. São 23 aulas, um plano de estudos com uma hora por dia, tutoria, tutoria especializada com professores, questões atualizadíssimas. E o melhor de tudo, 100% gratuito. 100% gratuito. E se você quer conhecer a metodologia que já descomplicou a aprovação de mais 70 mil concurseiros, você terá uma chance imperdível. Agora, neste momento, nós preparamos aquele curso curso que eu mostrei para você, dentro da plataforma, um curso grátis para o concurso do INSS. E nós vamos liberar para você, para que você possa assistir as nossas aulas e conhecer detalhadamente a nossa metodologia. É um curso básico, é claro. Mas é com professores, para você dar um passo inicial, para você dar aquele pontapé na mudança de vida. 100% gratuito. O link está disposto aqui no nosso descritivo, tá? As vagas são limitadas, então inscreva-se agora no link da descrição e garanta a sua vaga. E eu te espero lá na plataforma. Lembrando, técnico, ó, técnico do seguro social do INSS, para o próximo certame, que foi solicitada 7.655 vagas, continua com nível médio. Bora aproveitar, vem estudar comigo aqui na Nova. Valeu!